Uma das coisas mais interessantes que foi mostrado na franquia Ben 10 foi o conceito das transformações supremas, sendo a principal identidade da série Ben 10, Supremacia Alienígena, que foi deixado um pouco de lado na série seguinte, Ben 10 do Universo. Ainda assim, a ideia de um aprimoramento para os alienígenas do Ben voltou na série do Ben 10 Reboot, com os onitonados, Amikix e os Oninault. Mas você já se perguntou, como poderiam ser as formas supremas dos alienígenas no Ben 10 Reboot? É isso que veremos no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem? Aqui é o João. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom no vídeo de hoje. Hoje vamos ver aqui como seriam os aliens supremos no Ben 10 Reboot. Então já vai deixando o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo no canal. Então bora lá para o vídeo. E antes de mostrar esses alienígenas, é importante explicar algumas coisas. E como nós sabemos, tudo que existe ou existiu na continuidade, original de Ben 10. Existe na continuidade do Ben 10 Reboot, como confirmado pelo Banco Roleal. O que nos implica que o conceito e funcionalidade da função evolutiva dos supremos, com toda a questão do pior cenário possível, seria a mesma coisa no Reboot, caso eles decidissem introduzir os supremos na série. E algo interessante sobre isso é, de acordo com o Duncan, os superdominitrix poderiam evoluir os supremos infinitas vezes. O que está de acordo com a visão do Derek John White, diretor de artes de Ben 10 no universo, que também disse que as formas supremas poderiam evoluir de novo. Isso tudo é mais que prova de que não só é extremamente incrível, como provavelmente, de fato há formas supremas na continuidade do Reboot. Seguindo isso é algo que a gente poderia teorizar, afinal o Onitrix do Reboot possui muitas funcionalidades e mecanismos, muitos diferentes do Onitrix original, assim como configurações diferentes. Um exemplo é que, diferente do Onitrix do Prime, o do Reboot não possui uma trava anti-mecamorfo galvânico, como foi dito pelo Derek Deut e evidenciado no episódio. Homem engano Parte 4 do Ben's Reboot Com tudo isso, é válido supor que seria possível que o Onitrix tivesse a função evolutiva nele, mas o Asimuth é contra os supremos, pois de acordo com ele trazem problemas e geram violência. Coisinha mal feita e com função evolutiva é pedir problema, mas mesmo assim, os supremos poderiam, sem ser usados para a paz de outras maneiras, tendo algo pacífico e não destrutivo. Ainda assim, você pode se perguntar se o Asimuth do Reboot teria uma visão tão diferente assim do Asimuth do Prime, já que outras versões alternativas do Asimuth, como o Asimuth do Universo do Ben 23, são mostrados como tendo uma personalidade muito semelhante, e muito provavelmente idêntica ao original. Mas a questão é que o Asimuth do Reboot já tem uma visão diferente do Prime, como ele demonstrou ao preferir ficar no nulificador, no filme Ben 10, contra o Universo, apesar dele ter passado por, basicamente as mesmas situações que o Asimuth. Prime tomou toda a questão do relacionamento dele com o Asenite, que nos foi mostrado nos flashbacks do episódio Alinhamento Solitário do Macia Alienígena. Mas o fato principal do porquê? Não devemos levar essa questão do Asimuth e muitas outras em conta, é que a continuidade do Reboot não faz nem mesmo parte do mesmo multiverso da continuidade Prime. É como se o Reboot fosse outra franquia, só que com o mesmo nome. Para exemplificar, é como se o Reboot de Ben 10 funcionasse como Max Thier, onde tudo mudou e os desenhos não possuem nenhuma conexão, só tendo o nome da franquia em comum. E mesmo que o diretor do Reboot, o Danco Roleal, afirme que, ele sim faz parte do multiverso do Prime. Isso é simplesmente impossível, devido às suas questões A. Primeira questão referente é o Alien Vezes do Reboot, que é muito mais fraco que o Alien X da continuidade Prime. O que não faz sentido, porque como sabemos, de acordo com todos os diretores anteriores, como Duane, Mick Duff, Derek Dwight, Matt Wayne, além de informações da própria Cartoon Network, poder do Alien X é infinito. Mesmo se ele usasse apenas 1%, continuaria sendo infinito. Sem contar a questão de que o Crossover Nexus, que é o especial de OK Kyle, onde mostra o multiverso da cortante Work, é canônico pro Reboot. Isso implicaria que o Oaks e os seios celestiais teriam que sobrepor a todos aqueles outros versos que apareceram, porque estabelecido pelos diretores e pelos seres, que o Alien X e os sapos celestiais têm poder e relevância absoluta dentro do universo de Ben 10. Isso criaria um conflito imenso entre o cânone de vários outros universos ali, o que só fica mais evidenciado, quando Danco Roleal, afirma que o One X é onipresente de uma forma ativa, funcionando como um gato de Xeron Geger. Mas você pode dizer, ele não simplesmente pode ter dado a T-Con em tudo isso. Aí entramos na segunda questão que é basicamente irrefutável, que adquiriu, Danco e o resto da minha Faek-Tion, diretamente contradizem o poder do Alien, vezes, anteriormente estabelecido nas outras séries. Além de contradizer a cosmologia da série, afirmando que no Reboot, o universo possui um número limitado de dimensões, enquanto no Prime possui infinitas dimensões. E como disse anteriormente, o Danco Roleal afirma que o Alien X é só um pro universo todo, então não dá para a visão dos diretores anteriores coexistir com a da May of Action. Isso levando em conta, ambas afirmações possuem o mesmo nível de relevância, por definição. Isso implica que as continuidades não podem ser a mesma, porque as ideias em essência não são as mesmas e elas se contradizem diretamente. Isso iria significar que a continuidade original deixou de existir e foi tudo mudado para o Reboot. Cara, agora nós podemos começar a falar das formas supremas no Reboot. E pra começar, vamos falar de uma que já estamos familiarizados a ver na continuidade. Prime Bala de Canhão Suprem no Reboot foi desenhado pelo artista Irinei Dreams no Dever. A arte que o fez muito parecido com Bala de Cão Supremo, da continuidade original, mas com algumas diferenças sutis, com uma quantidade maior de espinho no seu corpo, que é a diferença mais evidente. O que daria a ele uma capacidade ofensiva bem maior, tanto em questão de impacto, quanto no disparo de seus espinhos. E caso vocês não saibam, o Bala de Canhão Supremo do Prime pode disparar seus espinhos. Como confirmado pelo Eugênio Isson, esse detalhe poderia implicar que, apesar de ter tido um caminho evolutivo, muito semelhante ao Bala de Canhão Supremo do Prime ou do Reboot, por algum motivo, deve que evoluir para ser mais destrutivo. Algo interessante que podemos teorizar é que, como sabemos, diferente do Prime, o Reboot e os Pelarotas Arborianos não estão extintos. Não daria para dizer que o pior cenário possível deles podem ser algo relacionado ao Grande Carrapato, que foi quem exterminou quase todos os Pelarotas Arborianos no Prime. Estão imaginando um cenário onde o Carrapato não destruiu o planeta, mas deixou ele completamente deformado e mutado, como ele estava fazendo, com a Terra no episódio em que ele apareceu. Os Pelarotas Arborianos teriam que se adaptar para ser menos pacíficos e mais agressivos, principalmente para lidar com as plantas, gases e fungos mutados que tentaria matar Lous constantemente. A quantidade maior de espinhos poderia, até ser para facilitar, que eles conseguissem cortar essas plantas. Outra coisa que as mudanças na atmosfera feita pelo Carrapato, entre outros fatores, poderiam fazer com que uma quantidade maior de radiação bombardeasse o planeta. Dessa forma, o bala de cão supremo do Reboot poderia desenvolver a mesma habilidade de absorver radiação, que nos é evidenciado tanto no episódio, quente demais para aturar, onde ela absorveu toda a radiação, que o Pandora havia absorvido, e também por um álbum de figurinhas oficial da série. Mas agora, uma forma suprema inédita que nunca apareceu antes na série, é o Chama Supremo, tendo seu design e poderes feito pelo artista Lex, do DeviantArt. Nessa versão, o Chama Supremo ganham as habilidades de deformação e reformação externa de suas rochas, formação de armas de magma como machados, espadas ou jackpacks e de seu alto superaquecer ou resfriar. Ele acabou perdendo a habilidade de criar bolas de fogo sólidas e sua pirocineza em geral, tendo assim, bem menos capacidade de manipular o fogo em diferentes formas como o Chama à base conseguia tudo isso. Podemos observar que o Chama Supremo evoluiu para ter menos habilidades, com a manipulação do fogo e ser mais resistente. Porradeiro, dessa forma, poderíamos teorizar que durante o processo de resfriamento de Piros, os pironitas realizam ao jogar ovos de xelo no Monte Helios, para realizar uma reação em cadeia, que congela toda a superfície do planeta, para evitar o superaquecimento de Piros. Como é revelado no episódio de Mundos Alienígenas sobre Piros, eles acabariam fazendo alguma besteira que congelaria toda a superfície de Piros, permanentemente. E já que é o pior cenário possível, dessa forma os predadores do Chama, e como sabemos Piros existe no Rebuote, já que, de acordo com o Duncan todo do Crying, existe no Rebuote, começaria a caçar ainda mais os pironitas, tanto pelo fato deles, agora serem fontes de calor mais facilmente detectáveis, e sim e provavelmente um das poucas fontes de alimento que sobraram para o predador dessa. Formos pironitas evoluíram para não desenvolver suas habilidades de pirocinese, pois como demonstrado em Aniverse, o fogo do Chama é inútil contra a pele de seu predador. Em vez disso, eles evoluíram para aumentar sua resistência física e, por tabela, desenvolver a habilidade de reformação de suas rochas, eles também acabaria, por se tornar mais fortes fisicamente para lutar com os predadores. Isso levaria a criar armas com magma de seu corpo, com a superfície congelada. Os pironitas desenvolveriam a capacidade de auto-superaquecer, para resistir às temperaturas extremamente baixas, e de seu auto-resfriar para despistar os predadores, que os detectariam pelo Calouro, sendo mais uma edição de imagem do que realmente uma arte própria. O Quatro Braços Supremo, feito pelo usuário bem crátis do Dever Arte, ainda possui algumas coisas interessantes. Uma das principais mudanças nessa forma foi a troca de roupa, que antes era branca, mas por algum motivo no Supremo ficou verde fora do universo. Podemos dizer, o autor da edição quis fazer uma referência às séries anteriores, como em Alma Universo, onde a grande maioria dos trajes dos Aliens eram verdes, assim como a roupa do bem. Já dentro do universo, poderia-se dizer que ia alguma coisa na cultura dos Cetramandos. Mudou em anos de evolução, e isso foi algo que seria refletido na transformação, com o traje ficando verde. Mas a principal característica dessa forma suprema, é que ele ganhou seis braços, enquanto de resto ficou a mesma coisa do normal. Isso é algo até irônico, quando você para pra pensar, porque grande parte da Fandang imagina um Quatro Braços Supremo com seis braços, como muitos artistas desenham, e ele inclusive, ao fato dele apenas ganhar seis braços, e o resto não mudar. É o que seria extremamente provável no Reboate, porque, como sabemos, o orçamento do Reboate era bem escasso, como no especial o Alex Tencion, que deveria ter Aliens variados, mas acabou não tendo, isso faz com que esse Quatro Braços Supremo, seja mais incrível de aparecer no rebúgio do que parece. Também tendo sido feito pelo usuário Ben Quidz do Dever Art, o vezes ele, R8 Supremo do Reboate, também não é nada muito além de uma edição de imagem, mas bem diferente do Quatro Braços Supremo. R8, tem mais coisas interessantes. Primeiramente, a gente pode ver que, agora o R8 possui quatro pés. Isso poderia ser devido ao fato de, como sabemos através dos mundos alienígenas, Kinect, que é o planeta dos cães acelerando, está sempre cheia de tempestades elétricas perigosas, esse sendo o motivo dos que não aceleramos viverem correndo. Agora é um pior cenário possível. Poderíamos supor que essas tempestades de raio ficaram muito mais violentas que o comum, ao ponto da velocidade comum dos que não aceleramos, não serem o suficiente para eles conseguirem fugir delas. Como sabemos, as rodas dos que aceleramos do Reboate, são pérolas rolantis que eles obtêm de moluscos. Nesse cenário, os moluscos seriam totalmente extintos. Com as pérolas sem escolhas, que não aceleramos, começaria a se fundir, com o nano biotecnologia para criar essas rodas no pés. Desde o nascimento, consequentemente, eles também evoluiriam para ter quatro pés ou quatro rodas. Dessa forma, conseguindo se locomover a velocidade muito, mais rápidas que antes. Sendo assim, eles poderiam lidar novamente com as tempestades. A nano biotecnologia também faria com que eles desenvolvessem uma espécie de carapaça ou armadura natural, com a capacidade de absorver o impacto e a eletricidade das tempestades do planeta. Dessa forma, dando propriedades elétricas aos que não aceleramos. Eles também evoluiriam para criar meio capacete sobre suas cabeças, juntamente de um visor, semelhante ao 8-Ply. Provavelmente para conseguir enxergar melhor dentro dessas, tempestades enquanto se protege. Falando do insectoide supremo do Reboats feito pelos vários, é a Ark-5-5. Ele possui uma aparência, ironicamente muito semelhante ao insectoide do Prime, já que emus os aliens claramente possuem uma biologia extremamente diferente entre si. Mas como ele chegaria a isso? E bom como sabemos. Lepidoterra é um planeta com um ecossistema extremamente avançado e altamente especializado, cuja numerosas espécies vive de forma pacífica e harmoniosa. Claro, e o pior cenário possível, essa paz seria destruída. Com uma enorme guerra de todas as criaturas do planeta, muito do ecossistema tenham perdido junto dos alimentos. Os Leptopterranos, que normalmente saem de suas colmeias para buscar comida, teriam que começar a ficar nelas, para proteger, lá dos incontáveis intrusos que tentaria invadir lá. Dessa forma a coisa que vemos no episódio Mundos Alienígenas, como os Leptopterranos em grupo, levando seus alimentos em caixas, entrando em cavernas, e usando sua bioluminescência para ver no escuro, se tornaria cada vez menos frequentes. Dessa forma, a espécie evoluiria para deixar de terem dois braços, para terem vários, para pegar grandes quantidades de comida de um vez só, sem precisar e errem em bândalos. Pois esses bândalos teriam de ficar na proteção da colmeia. Dessa forma, eles também perderiam sua capacidade de brilhar no escuro, já que eles deixariam de fazer isso, devido a grande quantidade de predadores. E também por não estarem mais em bândalos, eles também começaria a ficar bem mais no ar do que no chão, devido aos predadores como o lagartóide que existe. No Rebuot, dessa forma só as pernas evoluíram para virar um ferrão, pois assim eles iriam possuir mais capacidade ofensiva. Afinal as pernas retornariam inúteis. Podemos ver que também na imagem, pode evoluir o para ter dois olhos na cabeça, o que faz sentido, pois dessa forma, os leptopterranos poderiam ter visão a ataques vindo de cima. E também agora, esses olhos que disparariam as gosmas do insectoide, assim também como no clássico. Os orifícios na quais Leo utilizava antes para isso, foram perdidos. Quando seu corpo todo se adaptou para as novas mudanças, novamente sendo feito pelo mesmo artista. O cipó selvagem também é uma edição de imagem, assim como os outros supremos. Feito por ele, possuindo as mesmas pernas do cipó selvagem do Prime, e tendo uma cabeça totalmente diferente do convencional. Cipó selvagem pode ter evoluído até esse ponto pelos seguintes motivos. O Rebuot Flowers Verdense, o planeta dos Floralmas, possui uma grande árvore que é responsável pela vida do planeta. Essa árvore, vina e mexe, acaba morrendo e os Floralmas, sempre que isso acontece, revivem usando o pólen coletado ao longo do tempo. Em um pior cenário possível, esse pólen acabaria ou perderia o efeito no processo de reavivamento dessa árvore. E o principal responsável por isso poderia ser o Michel, que foi o vilão menor do Benesse clássico, que apareceu no episódio Acampamento do Medo, que também foi o episódio de estreia do Cipó selvagem. No clássico Supós, os cogumelos que ele invocam no episódio são conformadamente de Flow e Verdance, o que implica que ele próprio é oriundo do planeta. E como dito antes, tudo no Prime existe no Rebuot, com em semente. Poderíamos dizer que o mistério meio que tomou o controle da árvore, portabela, da vegetação do planeta, ao mesmo tempo que mutou ela, assim como ele fez no episódio e também como pretendia fazer com a Terra. Dessa forma, a vegetação ficaria extremamente violenta. Enquanto inúmeros, cogumelos vivos ficariam caçando os Floralmas para que os mesmo fossem escravizados pelo mistério. Dessa forma, as tecnologias e veículos que os Floralmas mostram nos episódios dos mundos alienígenas seriam totalmente perdidos, para se locomover mais rapidamente. A escalar as árvores mais facilmente, agora os Floralmas evoluíram para ganhar. Pernas muito semelhantes do Cipó selvagem do Prime, o mistério pode se comunicar telepaticamente, com toda a vida vegetal, sendo algo extremamente desvantajoso e problemático para os Floralmas, o que os forçaria a evoluir para ter essa cabeça da imagem, que ao mesmo tempo tornaria eles mais destrutivos. E quanto os daria uma proteção ao hemisfério, ele acabaria ganhando olhos dentro de sua cabeça e ao controle mental em geral, mas ganharia um olho em cada uma de suas mãos, para que ele pudesse enxergar mesmo com o rosto fechado. Falando sobre o próximo alien da nossa lista, semelhante ao besta supremo do Prime, o ato supremo do Reboot foi feito pelo usuário Espart Rangen, ele possui grande parte de sua pelagem, tons de vermelho escuro, além de possuir garra semelhante ao ato supremo do Prime. Todas as partes pretas de seu corpo se transformam em lâmina juntamente de seus dentes, que cresceram como os dentes de um tigre e dente de saber, com base nos mundos alienígenas. Sabemos que os apoplexianos do Reboot, constantemente as estão em brigas amistosas, mas é um pior cenário possível e isso mudaria totalmente. Poderemos imaginar que uma grande crise climática começou em apoplexia, devido a alguma coisa em relação à estrela, que desempenha um papel semelhante ao do Sol na Terra, para a complexa. Essa crise aumentaria em níveis absurdos o calor do planeta, e isso junto do calor, afetariam drasticamente os organismos dos apoplexianos, que normalmente já são agressivos. Essas alterações no organismo já deixariam eles ainda mais agressivos, ao ponto de começarem a brigar entre si, com muito mais frequência, seja pela disputa de água ou por simplesmente pura raiva. Dessa forma, os apoplexianos evoluíram para ter essa quantidade maior de lâminas no corpo, muitos para conflitos diretos, e outros para defesa contra ataques surpresas, que seriam muito mais frequentes e violentos. Seus dentes aumentariam de tamanho, para servirem como determinantes em disputas de território, entre os machos, e também para facilitar o debate de outros animais, que também estariam disputando pela água do planeta. Sua pelagem mudaria de cor devido à temperatura, e também afetaria ainda mais o seu humor, fazendo assim com que uma desvantagem do White Supremo pudesse ser sua extrema violência e raiva descontrolada. Então, no que estamos falando dos aliens de força alienígena do Rebuot, o gosma supremo do Rebuot teria uma base muito semelhante ao que poderia ser o gosma supremo da continuidade de Prime. Isso pois, nenhuma informação sobre viscosia ou sobre os polimórfos, apresentado ou revelado no Rebuot. Então, como tudo no Prime existe, no Rebuot a base será do Prime. Mas há um fato, que pode mudar a rota evolutiva sobre o planeta dos polimórfos. No Prime, ele possui uma paisagem constante mudança, à medida que a lava sai das fissuras, e o magma derretido flui livremente por todo o planeta, constantemente moldando e remodelando a superfície irregular do planeta em seu caminho. Escoza tem uma força gravitacional mais leve que a Terra, evidenciando pelo fato de que os polimórfos teriam que usar projetores antigravitacionais quando estão fora do planeta. Mesmo usando essa mesma base para o gosma do Rebuot, há um fato importante a se levar em conta. Em todos os episódios de mundos alienígenas, as espécies apareceram usando tecnologia avançada, sejam naves, armas ou veículos. Dessa forma, poderíamos levar em conta que, empiricamente, os polimórfos do Rebuot teriam uma tecnologia mais avançada e bem estabelecida, que os do Prime. Com esse mente, vamos ao pior cenário possível dos polimórfos do Rebuot, usando a base de viscosa do Prime. É válido teorizarmos que, o pior cenário possível, envolveria toda essa lava e magma, super-vulcões disparando para a superfície ao mesmo tempo, como se todos os vulcões do planeta entrassem em erupção ao mesmo tempo, dessa forma criando uma enorme estufa na atmosfera, que aqueceria o planeta em níveis absurdos, ao ponto até de evaporar os polimórfos, enquanto deixaria a escuridão quase total. Uma porção de gases perigosos seriam liberados na atmosfera, resultando em chuvas ácidas que matariam quase toda a vida. Tirando os polimórfos, isso afetaria diretamente na alimentação deles, pois como confirmado em mercadorias, eles se alimentam de matéria orgânica. Todos esses fatores fariam os polimórfos usar sua tecnologia para modificar totalmente a composição de seus corpos. Com a superfície totalmente inundada por lava e com a escuridão total do planeta, os polimórfos se modificaria, para que com o passar do tempo, evoluíssem para em vez de líquidos sólidos, eles se tornassem gasosos, para não sofrer com a temperatura evaporando seus corpos, e para facilitar a locomoção. Também ganhariam a habilidade de brilhar intensamente, para poderem enxergar no escuro, eles passariam a se alimentar dos gases tóxicos, expelidos pelos vulcões, o que os tornariam totalmente notíveis a qualquer ser vivo, e também os faria evoluir para desenvolver habilidades, como expelir gases altamente inflamáveis e corrosivos, seus projetores de antigravidade, que ficaria no centro de seus corpos, e ser as essas responsáveis, por manter o corpo dos polimórfos, em que eles dissipem facilmente, eles provavelmente também desenvolveriam, certos trajes de contenção, como usado pelo Nang, para conter sua toxicidade perto de outros seres vivos. Toda essa ideia do design, e da lor do Gosman, mais uma arte que foi feita aqui pelo Ben, Creates do Dever Art, é o Massa Cinzenta Supremo do Rebuote, feito por ele a um recolor do materia negra do Kevin Claro, dessa forma, nos entendemos, que ele ainda, não tinha as capacidades de fazer um desenho, totalmente do zero, então ele optou por fazer um recolor do materia negra, para que ele fosse o Massa Cinzenta Supremo, esse sendo o motivo de sua aparência fora do universo, agora dentro do universo do Rebuote, poderíamos teorizar que, a explicação dele evoluir para, ter essa aparência. Seja a seguinte, como mostrado nos episódios dos mundos alienígenas, os galvanianos estão em uma constante busca de conhecimento, e procuram catalogar todo o DNA alienígena. O Galvão Prime é coberta por oceanos, e os galvorianos constroem casas, que se estendem no fundo do mar, até a superfície. No segundo episódio, onde o Galvão Prime apareceu, também podemos observar que algumas espécies do mar adaptaram para se alimentarem da energia e da tecnologia galvaniana. Usando isso como base, poderemos supor que, um pior cenário possível, se as espécies marinhas adaptariam para devorar a energia da tecnologia galvaniana, com quantidade enorme de recursos fosse gastada ou perdida, sem mais máquinas para combater as criaturas, e com a extinção eminente, os galvanianos começariam a usar as amostras de DNA de outras espécies que eles coletaram ao longo do tempo, e também embrizarem as futuras gerações. Nessa aparência extremamente semelhante à materia negra, eles poderiam enfrentar as criaturas por assim mesmo. Dessa forma, os galvanianos evoluírem para terem todos os atributos físicos muito mais aprimorados, e muito mais adaptabilidade em ambientes aquáticos, embora seja provável que a sequência disso, seja uma diminuição na inteligência. E voltando a falar dos Supremos, que já estamos familiarizados, o Enormansalo Supremo do Reboate foi feito pelo artista, bem nos 912 do Divina Arte, mesmo sendo muito parecido com o Enormansalo Supremo do Prime. Esse Enormansalo Supremo do Reboate possui algumas, pequenas diferenças, que mostram uma enorme diferença no caminho evolutivo dele. Em comparação ao do Prime, podemos ver que ele possui muito mais espinhos no corpo. Isso é algo bem semelhante ao Menormossauro do Prime, quando está crescido. E como confirmado por Danco Roleal, os vacas salianos do Reboate podem aumentar seu tamanho, com vasos, desfiladeiros e planaltos extensos. Sua atmosfera é amarela e empoeirada, que podem ser visto de sua superfície, e um pior cenário possível. É lógico imaginar que alguma desestabilização, na órbita gravitacional, com que todos os vários asteroides que orbitam Terradino, simplesmente, começassem a cair sem parar, causando enorme destruição e praticamente terra, formando toda a superfície do planeta, onde era cheio de desfiladeiros e planaltos extensos, e também inúmeras ravinas. E para sobreviver e buscar alimento, os vacas salianos, seriam forçados a ficar o tempo todo com o tamanho aumentado, para facilitar a locomoção, fazendo assim com que vaxaurianos, que não pudessem ou conseguissem aumentar seu tamanho, morressem pouco tempo. Isso forçaria os vacas australianos a evoluírem, para já nascerem em seu estado crescido, perdendo assim, a capacidade de diminuir o tamanho. Isso explicaria os espinhos. No corpo do Enormosário Supremo do Reboate, eles têm porque ele está permanentemente, com o tamanho aumentado, com essa terra a formação do planeta, poderíamos imaginar, que agora rios e lagos seriam mais abundantes, já que as crateras permitiriam a saída de água do solo. Dá pra dizer que os asteroides que atingiram o planeta, eram ricos em elementos como carbono, oxigênio e outros nutrientes, essa forma onde havia pouca flora. Agora muitas plantas começariam a crescer, gerando florestas e matas, mais diferente do que você deve estar imaginando. Isso seria péssimo para os vacas saurianos, pois as plantas causariam doenças, irritações na pele, com calor e o clima seco do deserto, sem contar que o predador natural dos vacas saurianos, teria mais facilidade em caçar low, já que ele agora poderia se esconder nas florestas, com armaduras naturais, para se defender dos ataques surpresos de seus predadores, enquanto sua pele ficaria verde para não sofrer com a irritação das plantas. Uma diferença interessante entre os vacas saurianos do Rebuot e do Prime é que no Rebuot tem capacidade de gerar energia. Então, ao invés de disparar fraturas ósseas, o onormossauro supremo do Rebuot poderia disparar tiros de energia. O gigante supremo do Rebuot. Ele possui a aparência praticamente idêntica do gigante supremo do Prime, porém sem as duas cristas adicionais, isso sendo a característica, chave para determinar seu caminho evolutivo. Iremos usar grande parte da base dos Tocústers do Prime, pois luz do Rebuot não tem praticamente nada confirmado no Prime. Os Tocústers são criados durante tempestades cósmicas imprevisíveis, tanto que não se sabe muito sobre essas grandes, especiais tempestades, muito menos o que as causa, mas fato é que elas são a razão dos Tocústers existirem. O fato que o gigante supremo do Rebuot possuir apenas uma crista, ao invés de três, pode indicar que ele não precisou evoluir para contornar essa fraqueza, como o do Prime, que provavelmente precisou. Dessa forma, podemos imaginar que o pior cenário possível do gigante do Rebuot não seria nada relacionado a conflitos ou ameaças, mas na verdade seriam que de alguma forma, as tempestades cósmicas dão vida a eles começar a deixar de existir. Como sabemos, os Tocústers têm a capacidade de manipular as tempestades cósmicas, como demonstrado pelo bem e pelo albido, transformado em gigante no jogo Ben 10 Cósmico Destruction. Nasce nos próprios Tocústers teriam que aumentar sua capacidade de manipular as tempestades cósmicas, para que eles mesmo conseguissem criar mais membros de sua espécie, para evitar a extinção. A falha nas tempestades poderiam estar relacionados a algum problema de escala universal. Dessa forma, a espécie do gigante teria que constantemente migrar de canto a canto. Universo para locais onde as tempestades pudessem ser geradas, e com o tempo, a espécie do gigante evoluiria para obter a capacidade de voar em velocidade muito superiores à luz e de manipular as tempestades cósmicas em escalas muito maiores. Eles poderiam até ter a capacidade de manipular elementos lamentais dos cosmos ou das estrelas, como hélio e nitrogênio, já que isso seria essencial para criar mais membros de sua espécie. O fato dos Tocústers agora ficarem basicamente o tempo todo no espaço, poderia. Agora falando do Ultrater Supremo, do Rebwalt feito pelo D.O.E.P. 99999, do Devenhart, é um caso curioso. Tendo seus poderes sendo descritos como tecnomorfismo, manipulação de tecnologia, construtos, dinamites e feixes ópticos múltiplos, nos indica que os mecamorfos galvânicos evoluíram para serem muito mais ofensivos, semelhante aos pironitas. A principal evidência disso é que agora eles possuem a capacidade de disparar feixes ópticos, semelhante aos dos mecamorfos do Prime. E caso não saiba os mecamorfos do Reboot, não consegue disparar raio dos olhos igual ao Prime. Esse Ultrater Supremo também é descrito como, em vez de ser feito de metal líquido, seu corpo é composto por trilhões de nanites, que formam uma única forma. Com todas essas informações, poderíamos teorizar que o pior cenário possível envolveria os galvanianos tentando destruir os mecamorfos galvânicos. Isso pois eles temeriam o potencial do poder deles. Os mecamorfos podem se transformar em tecnologia, sem precisar se conectar a elas. Porém a grande diferença é que eles possuem um banco de dados com várias tecnologias. Isso será algo extremamente perigoso, faria os galvanianos tentarem destruir a lua Galvão B, para exterminar todos os mecamorfos galvânicos. Eles seriam bem-sucedidos nessa missão, porém pelo mesmo único mecamorfo teria de sobreviver, onde ele se aprimoraria com as tecnologias, avançadíssimo dos galvanianos, enquanto todas elas ficariam salvas no seu banco de dados, interno. Logo esses mecamorfos, mudariam seu corpo, para ser compostos por trilhões de nanites, o que o daria mais habilidades. Como o feixe dos olhos por exemplo, no fim esse mecamorfo acabaria com os galvanianos, e usaria os laboratórios para reviver suas, espécies com base nele. Mesmo sendo literal becupe, fazendo assim, todos os mecamorfos galvânicos daqui para frente, serem feitos dinamites, e com um arsenal muito mais poderoso em seu banco de dados. Do Diamond Supremo do Rebuoto feito pelo artista Ernie, Des Resolutes 31, ele possui características de todas as espécies sapientes de Petrópia, os Petrosapiens, os Subsapiens e também os Antrosapiens. Isso é algo curioso, tendo em vista que ambas as espécies se unirão apenas um vez, quando houve uma invasão fulminia em Petrópia, sendo assim, poderíamos dizer que o pior cenário possível, serem que os fulminis conseguiriam dominar todo o universo, e eles voltariam a Petrópia, tanto por vingança, tanto para usufruir seus recursos naturais do planeta. Dessa forma, os habitantes seriam forçados a se unir mais do que nunca, lutando anos contra as invasões fulminis, desespero seria grande ao ponto de ambas as espécies começarem a se unir de forma mais literal, semelhante ao Sudalite do Prime, que foi criado para ser o protetor de Petrópia, os Petrosapiens, começariam a herdar características de todos os habitantes, a inteligência e a manipulação de cristal dos Subsapiens, resistência e poderes sônicos dos Antrasapiens, para conseguir combater os fulminis diretamente. Sendo assim, o Diamond Supremo do Rebuoto também seria mais inteligente e ganharia poderes sônicos. Falando agora dos Aliens, que foram criados no Rebuot, o Enxurrado Supremo do Rebuot foi feito pelo Jurote do Devin Art, é um dos mais bem feitos aqui do vídeo, tendo ganhado poderes com habilidades de Overdrive. Deixa seu corpo vermelhardente, o Enxurrado Supremo fica totalmente superaquecido, embora essa forma tenha um período limitado de uso devido, ao quais ele pode mover à vontade seu corpo. Ele também agora pode voar, usando jatos de água como propulsores potentes. Ele também pode fazer algo semelhante a isso, para aumentar sua velocidade e a potência de seus socos. Suas fraquezas, além da vulnerabilidade à eletricidade, é que agora ele ficou bem mais pesado e lento que antes. Pior cenário possível, que levou os Cascãos a evoluir para isso, poderia ser algo envolvendo as lutas em volta do planeta. São conectadas a ele por correntes de água, poderíamos dizer que algo deu errado nessas correntes, fazendo as lutas meio que grudaram no planeta. Mesmo tempo, isso fez toda a pressão da água aumentar muito, ao ponto de destruir o corpo dos Cascãos. E isso os forçaria a evoluir para esse corpo mais robusto, para que pudessem suportar a pressão das águas. Seu poder de ataque por tabela também aumentaria para enfrentar as criaturas do planeta, que também acabaria por desenvolver carapaças, extremamente resistente para também continuar a sobreviver. Isso explicaria os ataques de água extremamente pressurizada. Assim, o maior cenário possível que levou os Cascãos a evoluir para isso, poderia ser algo envolvendo as lutas em volta do planeta, que são conectadas a ele por correntes de água. Poderíamos dizer que algo deu errado nessas correntes, fazendo as lutas meio que grudarem no planeta. Ao mesmo tempo, isso fez toda a pressão da água aumentar muito, ao ponto de destruir o corpo dos Cascãos. E isso os forçaria a evoluir para esse corpo mais robusto, para que pudessem suportar a pressão das águas, seu poder de ataque por tabela. Também aumentaria para enfrentar as criaturas do planeta, que também acabaria por desenvolver carapaços. Extremamente resistente para também continuar a sobreviver, explicaria os ataques de água extremamente pressurizados. E continuando aqui, rapaziada, a falar dos aliens criados no Rebuot, o Tapinha Supremo foi feito por um usuário chamado AlandaWik, de fanfic de Ben 10. Ele possui habilidades muito interessantes, como o poder de duplicação mais consistente, podendo duplicar partes específicas de seu corpo, sem precisar criar clones inteiros. Ele também tem habilidades de manipular a massa, já nos dá uma boa direção de seu caminho evolutivo, já que como mostrado no Mundos Alienígenas, os ecoplexóides sofrem com problemas de superpopulação, ao ponto de algum terem que se mudar do planeta. Poderíamos então imaginar que, no pior cenário possível, o resto do universo não aceitariam esses imigrantes, forçando eles a ficarem em seu planeta. E com a crise populacional, eles começariam até mesmo a se matar. Como últimos recursos, a espécie do Tapinha começaria a mudar os novos membros de sua espécie, antes de nascerem, para que com o tempo, eles desenvolvessem os poderes e características, de forma a evitar a destruição completa de seu planeta e sociedade. Agora o surto supremo foi feito pelo usuário Ben 10. Altamatal Universo, onde ele é mostrado, com o símbolo do Onitrix e algum tipo de núcleo, que conecta outros quatro cubos ao seu corpo com energia, tão coletivo ao ponto de eles invadirem a Terra, atrás da amostra de DNA que testava no Onitrix. Isso, inclusive, sendo algo semelhante aos ectonoritas e aos nanotips. Também sabemos que, individuamente, essa espécie não tem muitos poderes, e são praticamente inúteis. Seu pior cenário possível. É difícil dizer, devido à falta de informação sobre seu planeta e sociedade, mas daria pra gente dizer que seria algo envolvendo. Sua consciência coletiva se formaria um único corpo. E para combater, ou sobreviver ao que estivesse os impedido de se unir, essa espécie nesse corpo único ganharia a habilidade, de adentrar em qualquer objeto material. O surto supremo poderia entrar dentro de uma montanha, e usando a energia conjunta de todos da espécie em seu núcleo, ele conseguiria animar a montanha, em um construto semelhante aos mostrados no Especial do Bem. 10.000 do Reboote. Agora falando de um dos ares mais legais do Reboote, feito pelo Spider 2108, tem basicamente os mesmos poderes de sua forma normal, com a diferença que, seu arsenal de formas de usar, sua eletricidade é bem mais ampla, e sua energia e aparência é extremamente semelhante ao do alta sobrecarga. Como seria o choque rochoso no Prime? Pois no Prime, os aliens estão no ápice. Alta sobrecarga é um membro superior de sua espécie. Não deu valor sobre o caminho evolutivo do choque rochoso supremo, mas dá pra dizer que o pior cenário possível dos fomines, revoltados pelas constâncias, que o exército de Fulmini fazia pelo universo. Muitas espécies decidiram atacar o planeta dos Fluminis, a fim de os levarem à extinção. Em desespero e quase sem soldados, o alta sobrecarga acabaria meio que se sacrificando. Sua energia e poder nos soldados Fluminis restantes, eles teriam a capacidade de revidar e repelir os ataques por décadas, tempo suficiente para as novas gerações de Fulminis herdarem os poderes. A sobrecarga. E pra finalizar, vamos falar do Arraia Jato Supremo do Rebuot. Não tem nenhuma informação relevante sobre os aerofibianos e sobre seu planeta. Devemos usar a base do Prime juntamente com a ideia do Rebuot de que os ares possuem tecnologias mais avançadas e bem estabelecidas em sua sociedade. A Aeropela é um planeta totalmente coberto por água, não existindo nenhum pedaço de terra seca, em todo o planeta, para existir no fundo do mar ou no céu, exceto os aerofibianos. Confia para a comunicação entre as duas paisagens. Seu pior cenário possível poderia estar diretamente. Com alguma desavença entre as espécies aquáticas, o conflito entre ambas acabaria caindo sobre os aerobianos, que literalmente estariam no meio disso, em sua tentativa de sobreviver. Os aerofibianos teriam que lutar contra ambos os lados, apesar de serem tanto aéreos quanto aquáticos. Eles estariam em desvantagem contra as espécies predominantes, sendo assim semelhante aos polimórfos. Eles usariam a tecnologia para se mutarem biotecnologicamente às asas e às costas dos aerofibianos. Ganhariam uma cara passa metade em cores vermelhas, semelhante à pele do astrodactil juntamente de um jetpack, assim como pele para ambientes aquáticos. Eles desenvolveriam mandíbulas e dentes semelhantes, aldospíceis, para aumentar a potência de seus ataques na água. Eles também ganhariam sensores no pescoço, para detectar movimentos na água, para facilitar o combate aéreo. Em vez de atirar lasers pelos olhos e pela cauda, eles desenvolveriam a abertura nas pontas frontais das asas, que disparariam faixas de energia. Sua cauda ganharia barbatanas para facilitar na natação. Toda essa ideia. E Lord do Arraia Jato do Rebootes foi novamente, feita pelo Seutro. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, e para ajudar deixa o like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo, falou e fui!